A questão foi o seguinte, ontem aconteceu um fato criminoso em um dos bairros da cidade de Paraíba, onde um jovem foi alvejado com alguns disparos de arma de fogo. Em tese, o autor tinha a intenção de findar com a vida da vítima. E quando chegaram as notícias, que a Polícia Militar foi acionada para essa ocorrência, quando a viatura chegou no local, a vítima já tinha até sido socorrida por populares, sendo levada para o hospital, em tese, com três disparos, tinha sido alvejado com três disparos. E aí começa-se a buscar informações acerca do fato, inclusive em contato com a própria vítima, que ainda estava em condições de falar, e através de denúncias anônimas, denúncias despopulares que nós tivemos contatos, e até da própria vítima, o que foi verificado foi que a vítima tinha uma dívida de drogas, aproximadamente 140 reais, com duas ou três pessoas do bairro que iam ter amigos dela. Então ela estava devendo, em tese, 140 reais de droga para esses amigos, supostos amigos. E esses supostos amigos estavam cobrando ela já há muito tempo, e ela não pagando, demorando para quitar essa dívida, começou-se então uma ameaça de morte em relação à dívida da droga. E essas ameaças foram se tornando intensas a tal ponto de chegar o dia de ontem, onde, segundo informações, os credores da vítima teriam contratado uma pessoa, ou o autor, para executar os disparos, tentar findar com a vítima, com a vida da vítima. E esse autor foi lá ontem no bairro e efetou os disparos e tentou matar, então, essa vítima. Segundo as informações anônimas, até lá no bairro, algumas denúncias que nós recebemos de alguns populares, nós tivemos informações que o autor seria uma pessoa que mora em outro bairro, mas que foi visto saindo do local logo depois dos disparos. E lá no bairro onde reside esse autor, nós tivemos informações que ele estava, que tinha logo após o fato ocorrido num bairro, ele havia chegado em alta velocidade com pressa lá no bairro. Então, isso tornou para nós um suspeito também. Desde então, nós iniciamos uma operação de rastreamento contra esses autores. Esse rastreamento, ele perdurou durante toda a noite, a madrugada, diversas ações. Inclusive, durante o rastreamento, aconteceu um roubo a um taxista aqui na cidade, que nós entendemos que foi um roubo planejado para desviar a atenção da polícia militar, porque estávamos chegando próximo a efetuar a prisão dos autores ainda na madrugada. Então, alguém ou amigos ou os próprios autores efetuaram um roubo a um taxista para desviar a atenção da polícia militar. Já na parte da manhã, nós tivemos o reforço de alguns policiais que vieram compor esse rastreamento para tentar localizar os autores. Um trabalho muito bem elaborado, muito bem feito pela polícia civil e até agentes nossos aqui da parte de P2, fazendo os levantamentos para descobrir o paradeiro dos autores. Aí, nós defragamos uma operação conjunta com polícia militar e polícia civil, onde não havia como dar errado. Nós logramos eles localizar, identificando, né? E prendemos todos os autores que tinham envolvimento com o crime. Então, todos agora serão encaminhados à presença da autoridade policial, que é o delegado da delegacia aqui de Aliparaíba, e responderão, então, como suspeitos pelo crime de homicídio tentado ocorrido na noite de ontem em Aliparaíba. Eles continuam falando que não tem envolvimento com o crime, apesar de todo o relato que eu passei aqui indicá-los como suspeitos. Mas nós tínhamos em mãos as informações que davam uma suspeição bem concreta para que nós pudéssemos dar vozes de prisão e conduzi-os. Dentre os autores que nós efetuamos a prisão, está ali também um rapaz que havia um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão em aberto, desde quando ainda era menor de idade, era adolescente, hoje ele já tem mais de 18 anos, mas como esse mandado de busca e apreensão estava em aberto, nós já estávamos indo também durante a operação para cumprir esse mandado de busca e apreensão e acabou chegando para nós a informação que ele seria, em tese, o executante do crime. Então, acabou se envolvendo em duas ocorrências, um registro do cumprimento de mandado de busca e apreensão e o outro, a prisão por suspeita de estar envolvido nesse crime de homicídio. Nós somos muito gratos por tudo que a sociedade, a comunidade de Paraíba fez, em prol dessa doença, nos favorecendo a executar com sucesso a operação que foi deflagrada, porque a sociedade são os nossos olhos, é a comunidade que está lá próximo, está vendo os fatos acontecendo, às vezes é o vizinho que mora do lado, a gente que está vendo o movimento ali, e mesmo que anônimamente para nós é de alto valia um valor incomparável com qualquer denúncia. Então, a gente não importa de ter identificação, o que importa para nós é a informação. Mesmo que anônima, a gente agradece a toda a colaboração que foi feita, mesmo anônima, com aquelas pessoas que chegaram, o caso de nós trazendo informações, que foram graças a elas que nós pudemos chegar aí com sucesso, trazendo todos os presos, todos os suspeitos, para responder. Eu parabenizo a imprensa pela oportunidade de poder esclarecer à sociedade o que é que vem acontecendo na cidade de Alê Paraíba, de poder divulgar para a sociedade o trabalho que a Polícia Civil e a Polícia Militar de Alê Paraíba têm desenvolvido em prol da Sociedade de Bem, e aquilo que for pertinente à Polícia Militar, como acredito também posso falar pela Polícia Civil, nós estamos à disposição da Sociedade de Bem de Alê Paraíba.